Cheguei hein, tome esculacho, metendo mais uma pra tocar os paredões Alô Gugu, meu gordinho estourado Vamos brotar lá em casa pra fazer a cachorrada Usou bala a noite toda e ela ficou tarada No efeito da bala dançando pra mim pelada Aquece, aquece, vem, vem, vem Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara, 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 aquece, aquece Bota pra tora, bota pra tora, vai Toma esculacho, receba Vamos brotar lá em casa pra fazer a cachorrada Usou bala a noite toda e ela ficou tarada No efeito da bala dançando pra mim pelada Aquece, aquece, vem, 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 vem Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara, 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 aquece, aquece Bota pra atorar, bota pra atorar, vai Tome esculacho, receba Aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara, aquece, aquece a xerequinha Em cima da vara, aquece, aquece a xerequinha Em cima da... aqueceu mãe Tom Misco Lacho que lançou essa competição Tom Misco Lacho que lançou essa competição Agora todas novinhas na frente do paredão Agora só as novinhas na frente do paredão Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Levanta a mãozinha agora, empina, vira caredão Debocha e joga, e joga, e joga a raba agora E joga, e joga, e joga a raba agora E joga, e joga, e joga a raba agora E joga, e joga, e joga, e joga Joga novinha, joga a raba, vai, vai, vai Olha que joga, e joga, e joga a raba agora E joga, e joga, e joga a raba agora E joga, e joga, e joga a raba agora Joga novinha, vai, vai, vai Olha aqui, joga Maestro, vem pra esculachar, joga pra si Toma esculacho que lançou essa competição Toma esculacho que lançou essa competição Agora todas novinhas na frente do paredão Quero ver todas novinhas na frente do paredão Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Levanta a mãozinha agora, empina, vira a cara e então debocha E joga, e joga, e joga a rabacora E joga, e joga, e joga a rabacora E joga, e joga, e joga a rabacora E joga, e joga Vem, vem pra esculachar, joga, joga novinha, vai, vai, vai Olha aqui, joga, e joga, e joga a rabacora E joga, e joga, e joga a rabacora E joga, e joga, e joga Toma esculacho na cena, viu bebê? Hahaha Chegou o docinho de rapariga amanhã Receba Toma esculacho na cena Me olhou no baile, eu arrastei lá pro escurinho Não teve conversa, ela chegou no holozinho Me olhou no baile, eu arrastei lá pro escurinho Não teve conversa, ela chegou no holozinho E ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, Bê Eu tenho um prazer imenso de convidar Pra fazer essa comigo, meu parceiro Diego Leite Amante do quarto, chega pra cá, bopá Ela esculacha, elas querem, toma esculacho Me olhou no baile, eu arrastei lá pro escurinho Não teve conversa, eita, manheta Vai Me olhou no baile, eu arrastei lá pro escurinho Não teve conversa, vai mãe, vai mãe, vai Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Quebra acima, quebra Mas o Lucas Sul que gosta Vai Ela mamou, sentou, e rebolou por cima O assunto agora, eu sou docinho de rapariga Elas gostam, elas querem Toma esculacho Alô, Diego Valeu, meu papai Aquele abraço, negão Obrigado, tamo junto Toma esculacho, amante do quarto Pra sempre, pai A pegada é segura Cuidado com a diabetes, novinha Chegou, hein? Toma esculacho na cena De um jeito diferente Essa é nossa, viu? Composição minha estourada Vem! As novinhas vão fazer E tá aquele jeitinho As novinhas vão fazer E tá aquele jeitinho Jogando a rabar nervosa Ao som desse solinho Jogando a rabar nervosa Ao som do meu solinho Prepara, rabita, mulher Agora na minha cotagem Joga pra cima Vem, vem! Solta o solinho 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 Jogando a rabar nervosa Ao som do meu solinho Prepara, rabita, mulher Agora na minha cotagem Joga pra cima Vem, vem! Solta o solinho 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 Essa é mais uma do Toma Esculacho Metendo pressão Alô Bahia Receba Swing de novo Essa é nossa, viu? Ha 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 Obrigado.